Um certo dia Por uma estrada E a um homem Com os pés Empoeirados Mesmo cansado Da caminhada Onde passava Muitos enfermos Curava Ele é Jesus De Nazaré Se tão somente O tocares Ele moverá A tua fé Ele é Jesus De Nazaré Te entregue a Ele Logo saberás Quem Ele é Na multidão Que o seguia Uma mulher Se esforçou Para tocá-lo Para tocá-lo Porque dizia Consigo mesma Se eu tão somente O tocar Serei curada Ele é Jesus Ele é Jesus De Nazaré Se tão somente O tocares Ele moverá A tua fé Ele é Jesus De Nazaré Te entregue a Ele Te entregue a Ele Logo saberás Quem Ele é Ele é Jesus Sentiu-se Enfraquecido Enfraquecido Pois percebeu Que foi tocado Diferente Diferente E vendo Ele E vendo Ele Quem o tocou Disse a ela Vai em paz Foste curada Ele é Jesus Ele é Jesus De Nazaré De Nazaré Se tão somente O tocares Ele moverá Tua fé Ele é Jesus De Nazaré Ele é Jesus De Nazaré Te entregue a Ele Logo saberás Quem Ele Ele é Quem Ele é Quem Ele é